Música Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games Dessa vez aqui galera, trazendo pra vocês Mais um vídeo de Minecraft Cirurgia Cara, quanto tempo não tinha Minecraft Cirurgia aqui no canal Junto com o Jess e com o Spock Oi, oba Galera, é sério Deixem muitos gosteis desse vídeo Porque voltou Minecraft Cirurgia Voltem a fazer mapas de vários Temas legais aí E me mandem no meu e-mail que eu quero voltar a gravar Muito mais Minecraft Cirurgia aqui para vocês Claro, se vocês estiverem gostando, né O mapa de hoje Cara, deixa eu fazer o chamado aqui Que eu não sei se vocês perceberam Mas vocês estão percebendo isso Mas eu como consultor vou falar que esse mapa é muito bem feito, cara Olha só, isso aqui são várias e várias armas que tem juntas Só para fazer esse efeito na árvore Jess, olha o computador, mano Olha o detalhe para fazer um computador no Minecraft Que ele usou uma bandeira E algum... não sei que tipo de bloco foi esse aqui usado Esse aqui é um capacete, cara É aquele capacete de cota de malha Ah, o Chai, né, mano Olha, verdade, olha Que legal Galera, é sério Deu um mega trabalho para fazer esse mapa Olha isso aqui Ele conseguiu colocar um capacete em cima Do The Craft in Table Então, por favor, maninhos e maninhas Deixem um gostei nesse vídeo E continuem me mandando mapas de Minecraft Cirurgia, tudo bem? Vamos lá Olá, autêntica Aqui vou estar fazendo uma mensagem a você Autêntica, não tenho palavras para dizer o que você é para mim Apenas obrigado por fazer meus dias mais felizes A cada vídeo seu que vejo é um sorriso no meu rosto Não vejo a hora de te ver pessoalmente e te dar um abraço Continue sendo a pessoa bondosa que você é Sempre trazendo vídeos divertidos Divertidos Como já disse, a cada vídeo que você posta é um sorriso no rosto de uma criança Obrigado, Henrique Henrique, cara, muito obrigado De verdade, Henrique Um grande abraço em você Muito obrigado a você por acompanhar os vídeos E obrigado por fazer esse mapa incrível aqui para a gente jogar Ah, antes disso daqui De a gente jogar cirurgias no Flash No Professor Zoom Ou no Flash Reverso E no Kid Flash Galera, de Fortaleza e Recife Dia 19 e dia 20 Eu vou estar na cidade de vocês Com o Authentic Games, o show Vocês podem comprar os ingressos Acessando a descrição do vídeo Chama papai Chama mamãe Vovó, titio Todo mundo Para te ajudar a comprar os ingressos Para o Authentic Games, o show Aqui na descrição do vídeo Dia 19 em Recife E dia 20 em Fortaleza E dia 27 em São Paulo No Espaço das Américas Uh Jazz Escolhe aí o Flash Para a gente fazer a cirurgia Só uma coisinha Quando a gente terminar A gente tem um negócio aqui, tá? Apenas quando terminar o mapa Tudo bem Mas ok, Jazz Então vamos lá Você escolhe Vou querer o Flashzão Uh Vou lá Logo no Flashzão Nossa, velho Jazz, leia o que aconteceu Eu já vou pegando os itens de cirurgia Aqui pra gente Ah Volte para a sala de cirurgia E visão de... Nó Pera que eu vou ver a visão de cima Vai lá, Jazz Vai lendo O que aconteceu? Zoom tinha matado o pai de Barry Ele com raiva Correu mais rápido Que conseguiu atrás dele Mas não resistiu Fazendo com que sua boca explodisse Uh Pera aí O que deve fazer? Deve retirar o sangue de sua boca E colocar a pele e a boca nova no lugar Para que ele possa correr novamente Boa sorte Dr. Harrison Wells Nossa, Jazz Será que ele correu de boca aberta E a boca dele Quebrou quando ele tava correndo Tava correndo tão rápido Ai, não peguei Eu peguei Eu já estou fazendo aqui a cirurgia Jazz Você tem o item mais importante de todos Que a galera amava nos Minecraft cirurgia Eu posso providenciar ele aqui, meu vaselinho Ah Esse está falando a minha língua Ó Boca nova E pele nova Pera aí, Jazz Spock Vamos tirar Vamos fazer uma cirurgia bem feita Mano, vamos tirar O que não é bom Tira daqui de dentro, mano Pera aí Ok Isso daqui é boca nova Ok Nossa Isso é a boca dele? A bençola? É É assim? Nossa Ele ficou com Nossa, pera aí, Jazz Eu acho que isso daqui está levemente errado Pera que eu acho que a gente aumentou demais Calma Gente, vocês estão deixando o paciente O que é o cirurgião-chefe dessa cirurgia aqui Que está deixando isso passar? Nada disso em conta Ó Sei lá Deixa assim, aqueles Jazz, você que é o construtor, mano Nada disso importa Sabe por quê? Porque a boca vai ser tampada Ai Eu caí Calma Eu vou subir aqui pela Pelo raiozinho que tem do lado da cabeça dele Ai Flash, desculpa que eu vou usar um bloco de sangue aqui para subir em você Do cara Tá História Ele deu uma parada no México O que? Ele vai virar É o Flash do Correrita Muchacho É o Flash Eu tirei a chuva, mano Eu tirei a chuva porque nem um Flash merece esta tal coisa Tal barbaridade É o cabrone Ok, bom Estou guardando os itens Vamos limpar o inventário e vamos voltar para a sala de cirurgia Que agora é a cirurgia no Reverse Flash Nossa, voltei Aqui, Spock Pode ler o que aconteceu, mano Eu vou pegar os itens da cirurgia aqui O que que aconteceu? Barry tinha acabado de prender Professor Zoom O único problema é que aquela prisão era fraca e ele conseguia passar facilmente Então ele tremeu inteiro e passou Mas o seu corpo tremeu muito e se machucou É, o que deu pra fazer? Deve pegar os itens da cirurgia no baú e retirar o sangue do Professor Zoom e retirar os ossos quebrados e colocar os novos no lugar Resumindo, o que devem fazer? Faça um novo Flash, né, mano? É, que eu vou procurar tudo de novo Faça ele nascer de novo Buracaiado, é? Ou, a gente é muito bonzinho, cara Porque ele é o Reverse Flash e a gente tá salvando ele Jéss Nossa, Jéss Mas eu vim honrando os Reverse, né? Então, por favor, respeita o moço Ó, o de Spock O Spock é de mim não que eu te mato, fi Nossa Nossa Eu vou chamar o Flash Cabron pra cima de você, hein, Jéss O Flash Cabron Muito bom Isso aqui, essa escada aqui é um osso quebrado, não é? Oi? É, escada é um osso quebrado, vai É, calma aí, vamos continuar colocando aqui Beleza Quebra Ai! Quebrei demais Mano, nossa, mas é muito osso quebrado em um metro quadrado Vocês tem mais osso aí com vocês pra colocarem aqui na... Eu tenho, mano, cadê? Reforma ali a perna dele Nossa Senhora Nossa, Spock Caraca, vou fazer um bonimiu daqui a pouco de tanto osso que você me deu O que você tava fazendo quando a gente não tava aqui? Oi? O que você tava fazendo? Você tava matando alguém, desenterrando o dinossauro? Não, eu tinha uma vírgula Ai, ai Ai, ai Pronto, coloquei E agora é o cabroni Reverse Flash, mano Ah, o lugar dele era assim mesmo, ó Ah, viu? Eu já tinha feito certo Spock, você tá tirando o olho dele, mano? Tô deixando ele com os olhos abertos Os olhos abertos Que isso, Jéss? Ele ficou com ele Ele foi para a China Ficou mil anos treinando E virou o mestre sensei Eu vou ver de cima o mestre Mestre Reverse Flash Ele vai ensinar a gente Mestre Reverse Flash Passar O mestre do pastel de flango Pegue um chazinho, pô Pegue um chá, para o favor, né? Pega o casaco Tira o casaco Pega o casaco Tira o casaco É o Reverse Papai Noel Feliz Natal Nossa, ele tá até morrendo Vai Voltar na sala de cirurgia Eita Já, já Nossa O Spock tá no espírito Nossa O Kid Flash tá todo destruído Eu vou pegar os meus itens de cirurgia Pode ir lá Eu vou ler o que aconteceu O que devo fazer? O que aconteceu? Kid Flash estava lutando contra o rival Quando misteriosamente Muitos entulhos de uma obra Caíram em cima deles O que devo fazer? Você deve retirar todo o sangue Arrumar sua roupa Retirar os ossos quebrados E colocar novos Colocar seu olho no lugar E por fim Entrar em seu coração E colocar Partículas de velocidade O que são as partículas de velocidade? São esses negocinhos que estão aqui Uh! Velocidade Pera aí Antes da gente colocar as partículas de velocidade Vamos arrumar o cara aqui, né? Porque ele tá precisando, né? Eu não vou colocar o olho no cara, mano Que nojo Eu ouço Não tinha osso, não Nossa Gente, agora é que eu fui ver Que o olho Foi parar no cabelo dele Calma aí, revés Calma aí, Kid Flash Jess, você não pode ter nojo das pessoas Mano, você tem que saber Que elas precisam de ajuda, mano Aqui, ó E assim que ela tá tendo Ela tá precisando de ajuda aqui, ó Olha o Kid Flash Eu tiro o sangue Arrumo o osso Mais o olho, mano É, difícil Ele ficou meio vesguinho, né? Pera aí que eu acho que eu errei O lado do olho dele Calma aí Tinha falado meio que errou, hein, amigão Calma aí que eu vou refazer o erro aqui, galera A gente coloca o... Eu acho que ele tá precisando ir na manicure Aê, agora sim, mano Ele tá piscando o olho, ó Sensualmente Olha o pé dele lá, as unhas Nossa Cês judiado, mano Mano, cês gostam de judiar os nossos pacientes, né, velho Por isso que nós não somos médicos de verdade Porque senão a gente ia ser expulso, velho Na verdade, a gente não ia... Tem osso aqui, ó Tem osso Aqui, ó, cadê os ossos aí? Não tem osso Não deram osso Não, mas eu tenho osso, acho que é da outra cirurgia que eu não tirei É reaproveitar, né, Dias? Os itens... Já tá colocando osso dos um no outro? São os três R's, mano Reciclar, reutilizar e... Re o quê, mano? É marcado É aproveitar É marcado Quais são os três R's, galera? Coloquem nos comentários Remasterizar Coloquem nos comentários E eu vou colocar aqui as partículas de velocidade O que é isso, mano? Eu tô dentro do coração dele O que é? Coração Ah, tá, mano É pra preencher aqui só de partícula de velocidade? Então tá bom, ó Vamos fazer o... Mas onde que põe? Eu tô espalhando tudo quanto é lugar aqui, mano Pra bombear o coração dele, velho Pra ele ficar tão raro Vai encher, tá encher tudo aqui, ó Tudo Tudo Coração Vocês estão vendo a nova temporada de flash? Só que Já saiu ainda, nem saiu, mano Vai sair só ano que vem Cê tá doido, meu filho? Já tô... Já tem cinco episódios, velho O quê? E eu tô banhando... Eu já vi cinco episódios Muito, muito mesmo Ó, já que eu tô banhando Eu vou ser o primeiro a apertar quando eu terminar a cirurgia Eita Uau, uau Jazzão Que construção é essa? Criador do mapa Criador do mapa Obrigado por jogar Este é um dos meus primeiros mapas de cirurgia para o Authentic Espero que tenha gostado E também mais uma coisa Pera aí, só deixa eu dar uma olhada no criador do mapa Olha, para o Authentic, leia Hum, especial Calma aí que tem um botão aí pra gente ver Olá, me chama Henrique E eu criei esse mapa para uma pessoa muito legal Para o Authentic Obrigado por fazer meus dias mais felizes Gostaria muito de te conhecer e toda a família Craft Voltei em você para os meus prêmios, Dick Tem um canal no YouTube que gostaria que passasse lá Talvez você não passe, pois é pequeno ainda Mas sei que ainda irei ter a chance de jogar e ser um seu amigo Ah, seu amigo De ser seu parceiro Bom, obrigado por tudo, Marco De Henrique Henrique, olha só Nós já estamos diretamente jogando juntos aqui, ó No seu mapa que você fez E aqui tem uma coisa E por ser os primeiros, velho Olha a situação desse mapa, que bonito Olha, já deixou um tapão no gostei, cara Foi o primeiro Eu estou dando agora, olha Eu estou dando um tapão no gostei, ó Dá um tapão no gostei Para ser o primeiro mapa, você mandou muito bem Tem o selo de aprovação, tem o selo de aprovação Jazz Ghost, Jazz? Totalmente, mas mandou bemzão Ah, então é isso, galera Espero que tenham gostado desse vídeo de Minecraft Cirurgia Se querem mais cirurgia aqui no canal Deixem vários gosteis Tamo junto, família Um grande abraço, valeu E fui Tchau